Bom dia, meus amigos da Macejo, vocês moram. Rapaz, tá chovendo muito aí onde você mora. Aqui, madrugada, direto. Choveu tudo. Vamos passar ali pra ver como é que tá o rei. Eu acho que as obras que foram feitas de drenagem, o cara aguentou bem, porque... Escutei falar nada de alagamento na cidade, porque choveu pra caramba. Bessa ali na conta, hein. Vamos ali dar uma olhada, pra ver como é que tá. A cidade tá cinzenta, cinzenta de chuva, cinzenta. E hoje eu falo pra vocês, meu carro virou balde, hein. Tá cheio d'água. Ai, tadinho, meu carrinho. Ih, rapariga, do cara veio tudo aqui pra fora, olha. Vou ter que reformar esse meu carrinho, cara. Meu guerreirinho de trabalho tá precisando de um trato. Tadinho. Tá vendo, bichinho? Trabalha pra burro, hein. Esse não reclama não, hein. É botar o tal do combustível, ligar a chave e varar. Difícil aí dar defeito. O tal do Ford Fiesta. O nego fala que ele esquenta. O que é isso? Meu, não dá nada. Nada, nada. É só bater chave e andar. É, rapaz. O negócio eu acho que tá meio complicado, hein. Ó, ali tá cheio. Ih, rapaz, olha isso. Olha isso. Tá na boca da caçapa o bagulho. Olha. 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 Olha aqui, lá de cá. Se chover... Sai da chuva, garça. Se chover, mas meia horinha antes de sair, dá B.O. Dá B.O. Ih, pô. O cara tá atolado ali, ó. Olha. Olha como é que tá isso. Olha. Cheinho. É. Vamos caminhando aqui pelo cantinho aqui. Devagarinho. Falei pra vocês? O negócio é esquisito. Vamos cortar por aqui por dentro, que aqui tem muito buraco. Aqui tá poçadinho. Choveu muito aqui, cara. E até que deu pouco. Se fosse em outras épocas, tava bem pior. Se fosse em outras épocas, meu filho. Se eu tivesse feito essas épocas que fizeram aí, já tudo já tinha virado mar. Mas ainda bem que não tá. Tá embaçando. Deixa eu fechar. Bom, como vocês sabem, eu tô sem suporte, né? Então, tá na mão mesmo. Então, meus amigos. Iniciando essa... Que dia é hoje, hein? Terça-feira? Terça, né? Eu nem sei mais que dia é hoje. Então, vamos iniciando mais essa terça-feira. Com esse tempinho. Aqui tá assim. Chove, 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 chove. Daqui a pouco cabe um sol. Daqui a pouco desgraça tudo de novo. Chove pra caramba de novo. Tá dizendo que vai ficar assim, mano. Semana toda nesse... Nesse perrengue aqui. E olha, pular de ararama, tá caindo a água, hein? Então, acho que a gente vai ficar nesse perrengue aqui a semana inteira. Então, meus amigos. Não vai ter muita novidade essa semana, não. Como é que eu vou fazer as coisas com essa chuva? Né? Acho que não vai ter muita coisa pra gente fazer, não. Mas... Vamos voltar a falar, a dar os avisos da semana toda, né? Então, gente, olha só. Eu tenho um apartamento de dois quartos. Não é independente, tá? Pra novecentos reais com IPTU. Tem uma casa mais afastadinha de dois quartos. Lá no Vila Nova. Pra dois quartos, pra setecentos reais. Nós estamos agora com bastante material de loteamento. Nós temos terrenos aí sem entrada, com entrada. De trezentos metros. Quinze e quarenta metros. O que você imaginar e precisar, eu tenho. Tá? Não só a Iguaba, mas também a Araruama. Também temos, também. Então, a gente tá diversificando bem a nossa... A nossa carta de empreendimentos pra poder atender vocês. Tá? Também estamos tentando pegar alguma coisa de lançamento de apartamento de Cabo Frio. Também foi um pedido que me fizeram. Então, a gente tá correndo bastante atrás, tá? Agora, eu queria, os membros que assistem a gente, que contribuem com o nosso canal. Aqueles membros fiéis que estão comigo ali, desde o início. Eu fiz uma camisa da Macesteia de Modos. E queria presentear aos membros do canal. Né? Porque, pô, eles ajudam a gente a berça. Então, por favor, entre em contato conosco. Com o telefone 22-988-30-1016, tá? Entre em contato com a gente. Pra gente poder pegar número, pra onde envia, aquelas coisas todas. Tá bom, meus amigos? Então, por gentileza, entre em contato conosco, com os membros do nosso canal, tá? E é uma forma de agradecer tudo que eles fizeram pra gente aí, durante esse período aí que estão contribuindo. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Vamos terminando mais um dia aqui. Vamos terminando, ó. Vamos começando. Nem começou, já quero terminar. Vamos começando mais um dia aqui. Muita fé e certeza de um mundo melhor pra todo mundo, né? Porque tá difícil. Tá difícil a coisa. Então vamos caminhando aqui em frente. Vamos seguindo a nossa batalha. Que tudo dará certo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E bom dia, Tigrão. Valeu, meus amigos. Valeu, meus amigos. Grande abraço.